Música Povo de Deus, paz do Senhor Jesus Que bom, pela segunda noite estarmos juntos para falar a poderosa palavra de Deus Abra a sua Bíblia, os que podem Evangelho segundo escreveu Marcos Evangelho segundo escreveu Marcos no capítulo 10 Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10 Leiamos o versículo 21 E Jesus olhando para ele o amou E lhe disse, falta-te uma coisa Vai, vende tudo quanto tens E dá-o aos pobres E terás um tesouro no céu E vem E segue-me 23 23 Então Jesus olhando em redor disse aos seus discípulos Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que tem riquezas 27 Jesus porém olhando para eles disse Para os homens é impossível Mas não para Deus Porque para Deus todas as coisas são possíveis Tomai o vosso assento Mais uma vez aos pastores aqui presentes Homens e mulheres de Deus Que se esforçam para o crescimento da obra do Senhor Jesus nessa cidade e região A estes Na minha retaguarda eu expresso a minha gratidão Muito obrigado a todos Pelo carinho, pela recepção e pela oportunidade Recebam O abraço da minha esposa Missionária Luana Eu tenho ainda dois temas em livros da minha autoria Os princípios da liderança de Paulo São inspiração e estratégia para o ministério e a vida cristã Nesse livro sobre O maior pregador do novo testamento depois de Cristo Jesus Eu trato assuntos como O líder e o chamado O líder e o preparo O líder e a palavra O líder e a oração O líder e as pessoas O líder e o poder da graça O líder e o Espírito Santo O líder e a pessoa de Cristo Isso é para a liderança e para a vida cristã Como que Paulo Nos mostra essas evidências em suas palavras e no seu caráter E também eu tenho uma introdução bíblica Para conhecer a Bíblia Nesse livro eu apresento a vocês Uma visão panorâmica de cada livro da Bíblia Quem escreveu, onde escreveu Por que escreveu, para quem escreveu Em 52 semanas Eu estabeleci um método de quantidade de leituras de capítulos nesse livro Para que você se aprofunde no conhecimento da palavra Estarão disponíveis ali na saída Venderei cada livro a 50 reais No site eles custam 80, 70, 80 reais 50 reais cada livro Se você sentir de Deus Compra E se não sentir Você compra para sentir O meu desejo É que vocês cresçam no conhecimento da palavra E que o Espírito levante mais e mais pessoas Sedentas pelas escrituras No capítulo 10 A partir do versículo 17 Temos uma narrativa Que dura até o versículo 31 Quando Um jovem Rico Vem até Jesus publicamente Se prostra E faz uma pergunta Conforme o conhecimento que ele tem É sobre salvação Ele é rico Ele conhece a lei Pois Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado A nova aliança ainda não havia sido estabelecida Ele vive sob o regime da lei Da antiga aliança Prostrado Ele pergunta Bom mestre O que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna é vida com Deus Mas é vida qualitativa e não apenas quantitativa Porque vida eterna sem Deus também há No inferno Ele quer vida eterna com Deus Por isso ele vem diante de Jesus E cita Diz diante de Jesus Que ele guarda os mandamentos Jesus lhe exige algo Ou algumas coisas E quando Jesus exige Ele vira as costas para Jesus Aquele que era bom Agora É rejeitado por ele mesmo Ele vira as costas Para aquele que ele acabara de chamar de bom E Jesus deixa ele ir Quando ele que é rico Vira as costas para Jesus E Jesus diz que ele não era salvo Apesar Da benção das riquezas E de dizer E de dizer que conhecia os mandamentos Jesus diz que ele não é salvo Os discípulos se assustam quando Jesus deixa claro que aquele jovem não era salvo E agora Não é mais Jesus e o jovem É Jesus e os discípulos Pois A mesma mentalidade que o jovem tinha Os discípulos têm Os discípulos Andando com Jesus Com a mesma mentalidade De quem não anda com Jesus A diferença É que eles não viraram as costas para Jesus E por Não terem virado as costas para Jesus Eles tiveram a chance de ter Uma transformação mental Por isso que na carta aos romanos No capítulo 12 Paulo ensina Que a transformação da mente É processual Não vos conformeis Com este mundo Não entrem na forma Desse sistema Caído Que se opõe a Deus Mas Transformai Vos pela Renovação Do vosso entendimento A expressão renovação em romanos 12 É um processo de renovação diária Porque eles tiveram Eles os discípulos Tiveram a mente transformada Porque não deixaram de andar com Jesus E aquele jovem rico Não teve sua mente transformada Pelo menos o texto Não esclarece Que ele retornou Porque ele Abandonou Jesus Dito isso Eu quero falar com vocês Subordinado ao tema Três perguntas Três olhares A primeira pergunta está no versículo 17 Ele vem até Jesus Pessoa certa Se ajoelha diante de Jesus Postura certa E pergunta Que devo fazer para ter salvação A intenção da pergunta está certa Mas o modo que ela é feita É errada E como eu já disse Ele faz a pergunta desse jeito Porque ele está Submetido A antiga aliança Então Na mentalidade dele E de todos os judeus É você Quem deve Primariamente Fazer algo como fonte Da sua salvação Então ele vem a Jesus Legal Se aproximou de Jesus Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Ele se prostra diante de Jesus Em atitude humilde Humilhai-vos diante Da potente mão de Deus E no seu tempo certo Ele vos exaltará Ele está se humilhando E agora Ele se interessa Pela salvação Isso é legal O que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua própria alma Mas quando ele está De joelho Perguntando pela salvação Tem orgulho Em um homem Que está de joelho Ele se ajoelhou ou não? Está no 17 Ele se ajoelhou ou não? Se ajoelhou Que é um ato Para todo judeu De humilhar-se ao extremo E aquele camarada Que está de joelho Quando é confrontado Por Jesus Vira as costas Para Jesus Tu não estava humilde Na estante Trem ruim E agora Tu se acha Que pode Se acha digno De virar as costas Para Jesus Essa é a prova De que nem sempre Estar de joelho Fisicamente Significa Que a alma Está prostrada Tem gente Que não consegue Orar sentado Tem gente Que não ora Em pé Eu já tive Essa frescurite Viajando de ônibus Com a minha esposa Ou viajando No carro De alguém E a gente Tem que ter disciplina Chegava a hora De orar Irmão Eu me ajoelhava No banco De trás Do carro Eu sou pequeno Cabe mesmo Eu me ajoelhava No banco De trás Do carro Que estava me levando Meu Deus do céu Para orar Porque se não Orar de joelho O negócio Não funciona Ontem o irmão Me perguntou Pastor Me dá uma instrução Eu estou querendo Orar no monte Mas o que o senhor Acha Eu oro no monte Ou eu oro em casa Eu falei O que importa É a sua sinceridade Na oração E não o ambiente Uma vez na casa De uma irmã De uma igreja Que para mim Não é seita Vários teólogos Afirmam Que a igreja Do véu Não é seita Adventismo é seita Mormo é seita Testemunho de Jeovás É seita Agora Os irmãos da CCB Não fazem parte De uma seita Mas como todo lugar Tem alguns costumes Contraditórios E naquele ambiente Onde estava Minha esposa Olhando alguns vestidos Ela queria Fazer uma oração De agradecimento Aí eu Como pastor Assembleano Eu simplesmente Levantei a mão Senhor Queremos te agradecer A irmã A Luana me cutucou Amor Estou orando A Luana me cutucou Aí eu abri o olho A irmã tinha ido Pegar o véu Para colocar na cabeça E botar um pano No chão E ficar de joelho Aí ela foi Hoje eu estou orando E a irmã virou as costas Ela veio Não é que a gente Não ora em pé Aí botou o paninho E se ajoelhou Vamos ficar de joelhos Por favor Já que eu estou Na sua casa Aí todo mundo Ajoelhou Para orar Bonitinho Porque de pé Naquele momento O que ela deixou Transparecer É que não pode Já viu irmão Quando vai orar Num restaurante Só falta subir na mesa Oh Senhor Te agradeço Oh Senhor Te agradeço E aqueles que Quando o garçom Vem com a carne E aí vaso Mete a faca na carne É um tipo De demonstração Excessiva Que nem sempre Condiz com a verdade E eu não estou aqui Criticando o costume De se orar de joelho E só estou dizendo Que a Bíblia Não me ordena A orar apenas de joelho Eu já vi Crente na mesa Depois que Sentou E estava com o bucho vazio E meteu a colher Zona igual pedreiro Eu adorei Eu adorei Tem que orar Irmão Não precisa Qual o problema De você De você orar Com a comida na boca Delícia Não Meu Deus Crente ora Antes Durante E depois Não é pecado algum Em depois de você Se alimentar Ou se agradecer Eita Aleluia O que é palhaçada E desonra A Deus É você Antes de comer A pessoa que tem Não deixa vir Mais ninguém Amém Aí você não está Honrando o momento Que é tão sagrado Mas você pode Orar antes Durante E depois Quem gosta de comer Ora antes Enquanto martiga E depois Que arrota É bom demais Ezequias Virou-se Para a parede Ezequias Estava na cama Isaías Disse da cama Que subiste E não descerás Põe a tua casa Em ordem Ele não se levantou E ficou de joelhos Na cama Virou para a parede Orou Deus mandou o profeta Voltar Fala que ele vai viver Mais quinze anos Atos capítulo 2 Cumprindo-se O dia de Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu Um som como de um vento Veemente Impetuoso Que encheu toda a casa Em que estavam Assentados Não é a postura física É como se encontra O seu coração Tu já andou No avião tremendo Tu não vai ter tempo De ficar de joelho Para confessar pecados Ao senhor Perdoa meus pecados Ao senhor Tu ora sentado Irmão Esse camarada Está de joelhos Postura física É de humildade É igual a mãe Dos filhos lá De Zebedeu A mãe de João E Tiago James e John Quando ela está De joelho Diante de Jesus Olha o que o texto diz Veio e se ajoelhou Aí Jesus olhou para ela E disse assim Pede o que você quer Eu estou indo orar Posta aí no Facebook Meu filho Que eu estou indo orar Posta Tem uns bestalhado Que vai orar no monte Coloca a câmera lá Da live Olha eu orando No monte Na mata fechada E aí posta Que vai orar Aí não vai orar Nada Não vai orar Não vai dialogar Com Deus Não vai adorá-lo E nem vai calar a boca Para ouvir Deus Porque pede 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 É tanta petição Meu Deus Mas pede E não conversa Não dialoga Não chora Não adora E não silencia Para ouvi-lo Tem muito crente Que cai de joelho Vou orar E Jesus diz Mentira Vai pedir Porque ela está de joelhos E Jesus diz Pede o que tu quer E ela Eu quero que os meus Eu quero Senhor Que os meus dois É aqui né Will Eu quero Senhor Que os meus dois filhos Um fique no seu trono direito E o outro Fique no seu trono esquerdo E o resto E se exploda Eu estou de joelho É pelos meus Aleluia Aí Jesus diz Não sabe o que está pedindo Ó Está de joelho Mas está com orgulho Jesus pregando Trono Jesus pregando Cruz E a mulher pedindo Trono Antes Que a postura Do seu corpo Pareça ser sincera Seu coração Precisa ser transformado Tem muita gente Com a mão levantada No culto Mas a alma Não está elevada Para ele Tem muita gente E eu não sou contra Eu sou pentecostal Que grita no culto Grita no púlpito E grita Mas é só aqui Porque fora daqui Não consegue falar Nem baixinho Para alguém Jesus te ama Parece que quando passamos Por aquela porta Colocamos uma máscara De santidade E quando acaba o culto Arrancamos a máscara E ela fica aqui Então tem que chamar Esses crentes De o máscara Porque depende Do momento deles Olha só Ele está de joelho Ele diz assim Senhor O que devo fazer Para ter vida eterna É a primeira pergunta A abordagem dele A salvação Tem por base E as obras O que eu devo fazer Para ser salvo O que eu devo fazer Para entrar no céu O que eu devo fazer Porque ele encara A salvação Do mesmo modo Que todo judeu Encarava Ele é jovem Ele é rico Ele é inteligente Mas lhe falta algo Crer Que Jesus é Deus Bom mestre Que devo fazer Para ter vida eterna Quando ele chama Jesus de bom Quem me ouve No 18 Jesus diz Por que me chamas bom Ninguém há bom Se não um Que é Deus Jesus está dizendo Para ser bom Tem que ser Deus Porque todo homem é mau Eu já disse isso aqui ontem Todo homem é mau Gênesis 8 20 e 21 O ser humano é mau Desde a sua infância Romanos 3 Todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Então ele chega Diante de Jesus E diz Bom mestre Aí Jesus diz Bom o que? Para você me chamar de bom Você tem que me reconhecer Como Deus E para ele Jesus não é Deus Para ele Jesus é só mais um mestre Se Jesus é mais um mestre Sua palavra não é a verdade É mais uma teoria Jesus não era um homem Comum Entre os homens Jesus era Deus Entre os homens Falando de si mesmo Ele é Deus Entre os homens Não falando sobre um Deus fora Quando ele fala sobre Deus Entre os homens Ele está falando de si mesmo Porque em essência Ele é divino Então Jesus pergunta no 18 É a segunda pergunta do texto Por que me chamas bom? Ah Por que me chamas bom? É como se Jesus estivesse dizendo Eu não vou mudar o discurso Por causa do elogio Eu não vou deixar de te anunciar a verdade Porque você me chama de bom Na verdade eu vou revelar Que no seu coração Eu não sou Deus Eu gosto disso em Jesus A pessoa chegava Elogiando Aí quando acabava de elogiar Jesus Tome Tramontina É sério Lembra de Nicodemus? Sabemos que és mestre Vindo de Deus E de que Sabemos também Nenhum homem Pode fazer os sinais Que tu fazes Se Deus não for com ele Aí Jesus disse Se tu não nascer de novo Tu não pode ver Nem entrar no meu reino Bom mestre É só da boca pra fora Mas ele está de joelho É bonitinho É santo o bichinho Tá de joelho o bichinho Aí Jesus diz Tu sabes os mandamentos Jesus não está perguntando Jesus está afirmando Tu sabes os mandamentos Não adulterarás Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não dirás falsos testemunhos Não defraudarás Honra papai Honra mamãe Aí ele responde Ele responde no versículo 20 Olha a resposta dele Tudo isso eu guardo Desde quando eu sou mais novo Sabe o que ele está? De joelho Nisso aí eu sou bom Senhor Eu não adultero Porque a fraqueza dele Não é imoralidade sexual Senhor Eu não mato Porque a fraqueza dele Não é a ira descontrolada Eu não furto Porque a fraqueza dele Não é deixar o outro Sem nada Eu não digo Falso testemunho Eu evito Porque a fraqueza dele Não é a mentira Honra teu pai Tua mãe Ah senhor Isso aqui Eu cuido de papai Eu cuido de mãe Eu tenho grana pra isso Aí você diz assim Pronto Esse cara está no céu É o anjo Esse cara é o anjo Não Olha o versículo 20 E Jesus 21 perdão E Jesus olhando para ele O amor É o primeiro olhar de Jesus O olhar de amor Porque se Jesus não olhasse Para aquele cabra Com olhar de amor Nem escutá-lo Jesus o escutaria Nem deixá-lo Ficar ali de joelho Jesus deixaria Mas Jesus o amou E o recebeu Jesus o amou E disse Você guarda os mandamentos Você está no caminho certo Só que o mandamento Não salva O mandamento É para mostrar Que ele precisa De salvação Tiago no capítulo 1 Disse que a lei É o espelho A lei é o espelho Ela mostra Onde você deve melhorar No que você precisa mudar Ao invés de olhar Para o mandamento Como o espelho Que mostra para ele No que ele deveria melhorar Ele se orgulha Porque teoricamente Ele pratica E Jesus nem citou todos Só que Jesus o amou É por causa desse olhar Que mesmo com hipocrisia Ele ainda deixa a gente Falar com ele Orgulha Eu vou explicar Quer ver Vou repetir o que eu falei E vou explicar É por causa desse olhar Que mesmo com hipocrisia Ele deixa a gente Estar diante dele Quer que eu prove Se Deus disser Como é que é Tem a música Não É se Deus disser Eu aceito Se Deus disser não Você sabe que é ser Bora lá? Um, dois, três Se Deus disser Sim Se Deus disser Sério Promete Tu já pensou Jesus escutando isso aqui Quebra minha vida Meu Deus Aleluia Abro mão dos meus sonhos E das minhas vontades Abro mão das Tu desviou porque não te venderam Fiado na cantina Tu ficou um mês Sem vir à igreja Porque não citaram O seu nome naquela festa Se ele não nos enxerga Com olhar de amor Ele nos fulminaria Mas o seu olhar É o olhar da graça O seu olhar É o olhar da misericórdia O seu olhar É o olhar de amor Quem pode agradecer Pela misericórdia As misericórdias do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Toda virada de ano Você promete Vou orar Toda virada de ano Você promete Vou ler Bíblia Todo meio de ano Você promete Agora eu largo esse pecado Mas não larga E mesmo assim Você ainda está sentindo A presença dele Ele está te perdoando Te abraçando Falando contigo É o olhar da graça Jesus olhou pra ele E o amou E lhe disse Te falta uma coisa Porque se de fato Ele me ama Ele vai revelar Que eu sou faltoso Se de fato Ele me ama Ele me mostra Que eu sou incompleto Te falta uma coisa Vai Vende tudo Quanto tem Mas é tudo Pra não adulterar Não precisa abrir mão De tudo Pra não matar Não precisa abrir mão De tudo Pra não furtar Não precisa abrir mão De tudo Pra não dizer falso Testemunho Não precisa abrir mão De tudo Pra honrar papai Mamãe Não precisa abrir mão De tudo E agora Jesus diz Vai Abre mão De tudo Por quê? Porque pra te encher dele Ele tem que te esvaziar De você mesma De você mesmo Então já que ele era Esse rapaz bonzinho O que que ele quer? Ele quer um discipulado Que não lhe exija nada Olha que bonitinho Prestando atenção No pregador Melhor que muitos adultos De lá tá com raiva Do pregador O pregador assustou ele Olha isso Ele quer um discipulado Que não lhe custa Nada Ele tá procurando Um discipulado Fácil Por quê? Porque quando Jesus Disse assim Ó, ó Vai Vende tudo que tem Dá pros pobres E você vai ter um tesouro No céu E me segue Jesus não tá chamando Ele só pra pobreza Jesus o tá chamando Pra renunciar Me segue Ó, 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 ó Mas ele pesaroso Desta palavra Versículo 22 Olha aí, ó Versículo 22 Mas ele pesaroso Desta palavra Diga, pesaroso Ficou feio Pesaroso 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 aqui é Transtornado Criou-se dentro dele Uma tempestade Quando Jesus disse Que ele deveria Abrir mão De suas riquezas Pra cuidar do outro Eu, versículo 21 Eu quero te dar Um tesouro no céu Sua verdadeira riqueza Não é juntar Tesouros na terra É ter um tesouro No céu Nem sempre O discipulado De Cristo Para todos É vou te empobrecer Depende se Sua riqueza É ilícita Quem vai te quebrar Não é o satanás Fúria do diabo Aceitei Jesus Comecei a perder tudo Não é fúria do diabo É amor de Jesus Agora Pra ele Que o Deus dele Não é Jesus Pois pra Jesus Pra ele Jesus é só o mestre E o Deus dele É o dinheiro Transtornado Por essa palavra Retirou-se Triste Porque possuía Muitas propriedades Ele se retirou Porque Jesus disse Vende tudo quanto tem E como ele disse Eu tenho muitas propriedades O senhor tá mandando Eu abrir mão de tudo O senhor tá me mandando Renunciar É Eu tô te mandando Renunciar Me segue E terás uma riqueza maior Uma riqueza celestial Porque suas riquezas Estão te impedindo De me amar de verdade Estão te impedindo De me ver como um Deus Você tá me vendo Como um mestre apenas E ele se retirou Se retirou Tá aí Tá aí No 22 Se retirou Aquele que tava de joelho Agora tá desviado Se fossem alguns pastores Neopentecostais Que a gente conhece Na mídia Diria Não Não foi isso Que eu quis dizer Desculpa eu Volta aí Jovem rico Eu dou desconto No dízimo Jesus Deixou ele ir Pastor Mas a Bíblia diz Que tem que ir em busca Da ovelha Ovelha Não pode O ministério de Jesus E alimentar ovelhas E não entreter bode Jesus deixou ele Por quê? Porque pra ele Jesus não é Deus E o seu amor Não está em Cristo O seu amor Está no dinheiro Quando o camarada Vira as costas Irmão Jesus Não precisa De ninguém Aqui Tu lembra de João Capítulo 6 Jesus começou a pregar Um sermão duro E a multidão Começou a virar as costas Para Jesus E agora a igreja De Jesus Está esvaziando E os discípulos Também ali Estava toda assustada Jesus olhou Para os discípulos E disse Vocês também Não querem ir embora Não Vocês também Não querem seguir A multidão Não Aí Pedro disse Pra quem Não é pra onde Pra quem Iremos nós Só tu tens A palavra De vida Eterna Ou seja Tem gente Que vai abandonar Jesus Mas tem gente Que vai dizer Ah se eu tivesse Te conhecido Antes Ah se eu tivesse Sido alcançado Pela graça Antes Eu te pergunto Como é que está Seu coração Aqui hoje Você está se sentindo Alguém que vai Virar as costas Para ele Ou está grato Pelo amor E pela misericórdia Ah se o senhor Tivesse Me salvo Antes Eu sinto a presença De Jesus Aqui Irmão Jesus o amou E porque ele ama Ele mostra Nossas faltas Olha a pergunta 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 não Estou me adiantando Jesus olhou Em redor Esse é o segundo Olhar de Jesus O primeiro É o 21 Olhando para ele O amou O segundo Olhar de Jesus Está no 23 Quando o camarada Sai Ó Também não vou pedir Salvação Mas não E virou as costas Para Jesus Quando ele sai Jesus olhou em redor Quem estava em redor De Jesus Diga os discípulos O camarada estava aqui Os discípulos ao redor Aí o camarada vazou Alguém abriu o caminho Assim Para ele passar Vaza Vaza Aí quando ele sai Jesus olha em redor Jesus olha para os discípulos E diz assim Quão dificilmente Entrarão no reino de Deus Os que tem riquezas Jesus não disse impossível Jesus disse Difícil Aí os discípulos Versículo 24 Gente fica comigo Se admiraram De suas palavras Os discípulos Estão com os olhos Regalados Como assim Quem não tem riqueza Não entra no reino Olha a mentalidade Dos discípulos É a mesma Do jovem Como assim E o menino gostou Como assim Que quem Tem riqueza Dificilmente Entrará no reino Aí Jesus Teve que explicar Eles não falaram nada Só admiraram As palavras Aí Jesus Teve que falar Filhos Difícil é Para os que confiam Nas riquezas Entrar no meu reino Jesus não divide você Com ninguém Eu tenho Jesus Mas tenho meu dinheiro Eu tenho Jesus Mas tenho minhas estratégias Eu tenho Jesus Mas tenho meu político De estimação Eu tenho Jesus Mas eu tenho minha história Não, não, não A confiança Tem que ser totalmente Nele Só ele pode Todas as coisas Só ele é rocha Inabalável Só ele sustenta a igreja Homens passam Dinheiro passa Saúde passa Mas Jesus Permanece Para sempre Ele Não divide O capeta aceita Irmão Tu pode confiar No satanás No domingo E querer fazer Uma campanha Com a irmã canela De fogo Na segunda O diabo aceita Te dividir Irmão Vai para a macumba Vai para o culto E vai para o que tu quiser Agora Jesus Não O diabo te divide Jesus não aceita Te dividir Com o satanás Jesus Não aceita Te dividir Com outros Deuses Saia um vídeo Do terreiro de macumba Aquele povo Com aqueles negócios Na cabeça E Com os negócios Redondão Aí o camarada Aqui na frente E um grupo Aqui atrás Cantando o hino De Jesus E a legenda era Nós também Cremos em Jesus E cheio de capeta Assim Um monte De capeta A minha glória Eu não divido Com ninguém Só há um mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo Em nenhum outro nome Há dado Entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos A não ser pelo nome De Jesus Ele não disse Eu sou um dos caminhos Ele disse Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao pai Se não Por mim Se ele não divide Aquele jovem Com as riquezas Se ele não aceita Que o jovem Divida a confiança Entre ele E as riquezas Entre ele E os mandamentos Por que Que ele vai aceitar Você viver Na macumba No espiritismo No catolicismo Se humilhando Diante de falsos deuses Falsas teorias E depois dizer Que é dele Quem é dele É exclusivamente dele Ou não É dele Quem passa Pela porta larga Pode amar Todas as religiões Mateus capítulo 7 Quem passa Na porta larga Pode amar Vários ídolos Vários deuses É por isso Que Jesus diz Que a porta do evangelho É estreita Porque na estreita Certeza do evangelho Só Jesus Só Jesus E Tiago diz O espírito que habita Na igreja Tem ciúme Filhos Quem confia na riqueza Dificilmente Entra no meu reino É mais E não vem inventar não Era um buraco Que tinha No muro De Jerusalém E quando Tava fechada A pessoa Não passava Pela porta Aí o camelo Se enfiava assim Todo torto Dentro do buraco Do muro Não Não inventa Jesus está falando Sobre impossibilidade É mais fácil Passar um camelo Pelo fundo De uma agulha Essa agulha Não tem nada De buraco No muro De Jerusalém É agulha Mesma Agulha Agulha É mais fácil Um camelão Passar no fundo De uma agulha Do que um rico Que confia Nas suas riquezas Entrar no meu reino Ele está dizendo Se você não confia Totalmente em mim É impossível Ser salvo Se você não confia Se você não depende Totalmente Da minha graça É impossível Ser salvo Não Não existe Essa impossibilidade A Jesus diz Existe Já que tu quer discutir Tu pode ser capaz De ver um camelo Passar no fundo De uma agulha Do que você Que não depende Da minha graça Entrar no meu reino Ele não alarga A porta Do evangelho Ela continua estreita Se Jesus Que é o nosso salvador Não alarga A porta Por que nós Queremos alargar Olha a pergunta Terceira pergunta Versículo 26 Eles se admiraram Ainda mais Diga ainda mais Eles se admiraram No 24 A gente Já está No 26 Ou seja Escute-me Por favor Jesus está explicando E complicou mais Porque eles Não querem Se desprender De seus próprios Conceitos Lá do direito Aqui me escuta Fala amém Amém Eles não querem Se desprender Da mentalidade Jesus está explicando Oh meu Deus Eu estou falando Para vocês Que não é ter riqueza É confiar nelas É depender delas É não usá-las Para a minha glória É isso que eu estou dizendo Meu Deus do céu Eu não sigo Para ser Jesus Jesus é muito paciente Irmão Jesus está explicando Explicando Aí eles Se admiraram Ainda mais Aí olharam para Jesus Deve ser Pedro Esse aqui 26 Quem poderá Se salvar Meu Deus O cara Chegou para Jesus E disse o que Que devo fazer Para me salvar Jesus diz Tu tem que abrir mão De tudo E me seguir Sou eu Que conduzo Sou eu Quem salvo Sou eu Quem levo Meu Deus do céu Aí agora Eles estão Com a mesma mentalidade Então quem é que pode Se salvar A questão É que eu disse Que eles estão Com a mesma mentalidade Mas não viraram as costas Para Jesus As duas perguntas Envolvem salvação Baseada nas obras Completa aí As duas perguntas Envolvem Só que um Virou as costas Esses aqui Estão lá Perturbando Estressando Incomodando Mas não Larga Jesus Não estão entendendo Direito Mas não Larga Jesus Então Quem é que pode Se salvar A Jesus Olhando Para eles Disse Olha essa pergunta Quem é que pode Se salvar A Jesus Olhou e disse Para os homens Isso é impossível Sabe qual é a resposta Aqui Ninguém 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 pode Dezenove O filho do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Ninguém 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 pode se salvar Subscada de joelho Não vai se salvar Acender vela Não vai se salvar Maria 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 Respeito a ela Adoração só Para o Senhor Jesus Não vai ser salvo Não vai Não vai Não vai Glória a Deus Sete dias de jejum Vai morrer Sem água Para me salvar Não vai Dizimar certinho Todo mês Não vai Não vai Te salvar Não vai Fazer a campanha Do envelope Não vai Ele não quer O que tu tem Ele quer quem é tu Boas obras Não salvam Elas devem ser O resultado De quem já foi Salvo Pela graça De Jesus Olha isso No começo Da existência De Israel Eles precisavam De recompensa E castigo Porque eles eram Infantes Eles estavam Iniciando Eram bebês Como a gente lida Com criança Obedeceu Pilulito Obedeceu Recompensa Desobedeceu Vá pro quarto Vá pro cantinho Obedeceu Recompensa Desobedeceu Consequência Os discípulos Da mentalidade deles Se ele que é rico Ele tá sendo recompensado Se ele é rico Ele tá sendo recompensado Vou repetir Se ele é rico Ele tá sendo recompensado Se ele tá sendo recompensado É porque ele é obediente Se ele que é rico Que tá sendo recompensado Logo é obediente O senhor diz que não entra Imagine nós que é pobre É a mentalidade deles Por isso que eles disseram assim Então quem é que pode se salvar Se o cabra que é rico Porque o senhor abençoou Recompensando a obediência dele Não entra no reino Nós que é pobre Vai pra onde Aleluia É a mentalidade Que alguns pregadores Da igreja universal Fala né Se tu tá sofrendo Tá em pecado Se tu tá com doença Tá em pecado Sério Sério Não Você pode tá de brincadeira Jeremias O profeta chorão Pregou 40 anos Viu todo mundo Ser levado pro cativeiro Preso Jogado em poço vazio Cisterna ainda com água Atolado na lama Por amor A verdade de Deus Escreveu um livro Chamado Lamentações De tanto sofrimento Jeremias Viveu de tal modo Que em Mateus 16 Quando foi perguntado Quem dizem ser o filho do homem Os discípulos disseram Estão dizendo Que o senhor É Jeremias Jeremias foi comparado Com o filho de Deus E sofreu E tu quer me dizer Que crente que sofre É porque tá em pecado Jó Perdeu Filhos Perdeu Os bens Perdeu A saúde E foi O próprio Deus Quem disse A satanás Ele é íntegro Ele é reto E tu quer me dizer Que crente que sofre É porque tá em pecado Tu quer apanhar mais Falso profeta Paulo apedrejado Chicoteado Aprisionado Perdeu Perdeu a cabeça Por amor ao evangelho E escreveu Combati o bom combate Terminei a carreira E guardei a fé Todo pecado é um sofrimento Mas nem todo sofrimento É por causa De pecado Existem homens Santos de Deus Mulheres santas De Deus Que estão sofrendo Ao contrário Por dizerem Não ao pecado Por negarem Certas propostas Por não Se aliançarem Com quem desonra Deus Por não se submeterem A sistemas Que quebram Os princípios De Deus Estão sofrendo Estão lutando Mas não lutam Sozinho Jesus está com eles Jesus É o melhor amigo Mas a mentalidade deles é Se ele que é rico Não entra no reino Imagine nós Que é pobre Jesus olhando Para eles Disse Para os homens É impossível Só que aí Jesus abre o leque Jesus não fala Só sobre salvação agora Ele abre o leque No versículo 27 No último olhar de Jesus Jesus olhando Para eles Disse Para os homens É impossível Se salvarem Mas não para Deus Por que para Deus não? Porque para Deus Todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas São possíveis Eu disse Todas as coisas Lucas 1.37 Porque para Deus Não há impossíveis Não há nada maravilhoso Para Ele Ele é que é maravilhoso Não há nada grande Para Ele Ele que é grandioso Exaltado Sobre tudo e todos O Espírito Santo Está dizendo Que esse olhar Do versículo 27 Está sobre alguém Aqui hoje É o olhar Da esperança Não há nada Impossível Para o seu Deus Não há nada Impossível Para o seu Deus Israel Israel diante De faraó Perdão Diante do mar E perseguido Por faraó Dependeu desse olhar Deus olhou e disse Para vocês É impossível Escapar Mas para mim Tudo é possível E o mar E o mar se abriu Ah irmão O olhar da esperança Daniel é lançado Na cova De leões Vai morrer Estraçalhado Para o Deus De Daniel Não há nada Impossível Ele enviou o anjo E fechou a boca Dos leões Jesus ressuscitando Os mortos Porque para Deus Não há nada Impossível Em nome de Jesus Continue orando Continue clamando Continue buscando A presença dele Você vai vencer Esse pecado Você vai vencer Essa fraqueza Você vai vencer Esses desânimos Eu vou continuar Você vai vencer Essa depressão Você vai vencer Essa mágoa A paz vai voltar Para a sua família Eu profetizo Debaixo dessa palavra Eu anuncio Essa palavra A esperança A restauração A cura Em nome de Jesus Porque para seu Deus Não há nada Impossível Adore a Jesus Aleluia Aleluia O meu Deus Vai surpreender Essa igreja O meu Deus Que é o seu Deus Vai te surpreender Irmão Há algo novo De Deus Para nossas vidas Eu creio Eu sinto Eu tomo posse Pelo poder Da palavra Aleluia Aleluia Adore Enquanto eu bebo Água Irmão Aleluia 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 Filhos Para Deus Todas as coisas São possíveis Aí Pedro Disse Só podia ser Ó 28 É que É Nós deixou tudo Pode seguir Ele ainda está dizendo O jovem rico lá Era rico E não entra E nós Que deixou tudo Nós entra Ele está falando Pesaroso Mas ele está falando Algo muito legal Porque ele está se mostrando Diferente do jovem rico O jovem rico Quando Jesus disse Deixa tudo Ele virou as costas Olha o que Jesus disse Vem de tudo em mim Segue Ele virou as costas Pedro não Pedro disse Nós deixamos tudo E te seguimos Deixamos pai para trás Mãe para trás Os barcos para trás A rede para trás E te seguimos Nós só temos o Senhor Nós tivemos várias propostas Mas o propósito é melhor Nós deixamos as amizades Nós deixamos os prazeres mundanos E te seguimos Deus não fica devendo nada A ninguém Deixamos tudo Está preanunciando A perseguição Mas em alguns locais do Brasil Já acontece A menina chega na igreja Chega na casa Perdão Chega da igreja em casa O menino Chega da igreja em casa Pai Virei crente Como é que é? Eu sei ter Jesus Sai da minha casa A esposa A esposa diz Meu bem Eu vou ter para Jesus Eu me entreguei para Jesus O marido diz Jesus ou eu? Ela diz Não Eu quero os dois Ele diz Então eu te largo Eu rodo o Brasil E o mundo Eu sei do que eu escuto A minha esposa evangelizou pela internet Uma menina chamada Rélvia A mãe descobriu o evangelismo Da minha esposa para Rélvia Para punir a Rélvia Ela permitia que o pai a estuprasse Até Rélvia desistir do evangelho Para não desistir de Jesus Esquecer a dor Ela tentou se matar Se cortando E o último Socorro da Luana para ela Foi foge daí Procura alguém Que serve a Jesus E a Rélvia foi Para a casa de alguém Que servia a Jesus E Essa pessoa cuidou dela Depois de tratado Ela voltou para casa Mas quando ela voltou para casa A mãe dela Já tinha conversado comigo E com a Luana Pelo Instagram E veio tirar onda Logo com a gente Vocês querem vender ela Eu vendo vocês Por preço de prostituta Falando em português Porque na África Eles falam português Te vendo por preço De prostituta Falei Eu vou xingar essa mulher Vou denunciar essa mulher E ela não adianta Pastor Se eu ficar irado Aqui nós temos O nosso sistema Nós odiamos a Rélvia Principalmente eu Pois o nome dela Significa luz E a Luana Pegava cada palavra E falava com aquele amor Aquela paciência Eu vou xingar essa mulher Mandar ela para os quintos Eu vou chamar os pastores Da África Para ver se acaba Com esse povo Mete na cadeia O pai morreu A mãe acertou Jesus E a Rélvia É a evangelista Da escola A cada cinco minutos Morre um crente Por não negar o nome de Jesus E você está uma semana Sem orar Tem um mês Que você não leu Um capítulo da Bíblia Você está negando Jesus Você está virando As costas para Jesus Os missionários Estão vendo Suas igrejas E casas destruídas Na Índia Você se não tiver O entretenimento Na igreja Você não quer ir Para o culto Irmão E você ainda diz Que é avivado Que é a geração Do avivamento Não é Deus não vai avivar hipócritas Enquanto não reconhecermos Que não oramos Não ansiamos Deus Não temos sede Por Deus Declare sua falta de amor Diga para ele Me atrai Então liberta-me de mim Me liberta de mim Me traz de volta Para a sua presença Eu não desejo Seu reino Me liberta Me transforma Assuma Declare que está morta Assuma que está morto Por que pastor? Porque ele não enfeita Difunto Ele ressuscita Difuntos espirituais Ainda que você esteja No osso espiritualmente falando O vento sopra Ele faz o movimento E te ressuscita Confessa E deixa E alcançará a misericórdia Não há ninguém Que tenha deixado Casa, irmãos Pai, mãe Mulher Filhos Ou campos Por amor de mim E do evangelho Diga amor Olha como o texto cresce O jovem rico Queria um contato Com o mundo espiritual Mas sem renunciar Os discípulos Eu estou encerrando agora Fica comigo Os discípulos disseram Se ele é rico Recompensado Não é salvo Imagine nós Quebrado Se ele que tem Recompensa terrenal Não é Imagine nós Que não tem nada Porque na mentalidade deles É Obedeceu Recebeu recompensa Obedeceu Recebeu recompensa Olha o que Jesus diz Quem Obedece A mensagem Da renúncia Por amor E não por recompensa As crianças Na imaturidade Começam obedecendo Papai e mamãe Pela recompensa Mas quando eles Amadurecem Eles obedecem Porque amam Eles honram Eles honram Porque amam Renúncia É maturidade espiritual Vos digo que Qualquer um Que tenha deixado Renunciado Casa Irmãos Irmãos Irmãs Pai Mãe Mulher Filhos Campos Por amor de mim E do evangelho Vai receber Cem vezes tanto Neste tempo Em casas Irmãos Irmãs Mães 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 E filhos E campos Com perseguições Ele está dizendo Qualquer coisa que você perca Ou abra a mão Por amor ao evangelho Ele recompensa Só que tem modos De Deus recompensar Se você perde Casa Um aconchego Por amor a Jesus Tem uma nova casa Para você A igreja do Senhor Se você perde família A família te esquece Te abandona Sentei na mesa Sentei na mesa Na mesa assim Diante da mesa Não sentei em cima da mesa Uns dois meses atrás Com um rapaz E com o seu pastor Ele era católico E quando o padre pregava Ele chegava em casa E abria a Bíblia E comparava O culto católico As tradições Com a Bíblia E aí ele procurava O pastor E o pastor explicava O que estava na Bíblia E ele Ficava nessa guerra Aí ele decidiu Que não dava mais Para viver As escondidas Tinha que se entregar Para Cristo Abertamente E quando ele confessou Cristo como seu único Senhor Em Salvador Só a esposa está com ele Até hoje irmão Que a família inteira O abandonou Montes Claros Minas Gerais Ele é de lá Mas ele recebeu Mães Filhos Irmãs Irmãos Mães Espirituais Que oram por ele Jejuam com ele E instruem ele Irmãos Irmãs Espirituais Que estão ajudando-o A crescer Espiritualmente Quem está entendendo Essa palavra? Porém muitos primeiros Serão os últimos E últimos Os primeiros Jesus está dizendo Quem tem muito E pensa que está na frente Vai ficar para trás E quem não tem nada E pensa que está lá atrás Ele coloca na frente Porque no reino de Deus A renúncia Evidencia Que você o ama Acima De qualquer coisa Nessa terra O que você estiver Disposta Disposta A renunciar Revela o seu amor Por Cristo Às vezes você vai ter que Renunciar Palavras E se calar Para não envergonhar O evangelho Outras você terá que Renunciar o silêncio E terá que falar Para que o evangelho Não continue sendo Envergonhado Fique em pé Queridos Eu quero orar por você Nesse momento Obrigado